Bater um papo com o vovô lá fora. Vamos bater agora um papo reto, Guilherme. Vamos conversar com ele aí, algumas coisas. Isso, você viu, amor? É. Papo reto. Papo reto. Olha, faz quanto tempo que eu não escuto essa... Nossa, eu também. Essa... Eu tô bem moderninho, né? Papo reto. Você tá moderno, pai. Você tá gostando. E ele tá gostando. Ai, você tá moderno, não é? Tá gostoso, vovô. Tá olhando. Agora... Isso aí. Vai no cabeleireiro. Vou lá, daqui a pouco eu tô aqui. Deixa comigo. Deixa com o velho da lancha. que nós vamos fazer um piquenique hoje. Qualquer coisa vocês me liguem. Qualquer coisa vocês me liguem. Nossa, ela vai com o coração na mão, pai. Não, pode estar tranquilo. Vai lá, ela vai com vontade. Eu sei que vocês cuidam. Muito bem. Só que o coração de mãe fica apertado. Mãe é mãe, né? A mãe fica com saudade. É. Nossa, mas 20 minutinhos já vai dar saudade? Vai ser mais ou menos uma hora e meia. Uma hora e meia? Como é que é que você é recebando o calor, Bela? Tá demais o calor. Tá demais o calor. Nossa, tá quente demais. O que, pai? Vocês também dão um trato no meu rosto. Pai, eu também. Eu também. Minha barbinha já tá passando da hora. A Bela falou assim, já tá na hora de você dar uma... Já. Deixa bem rentinho. Será que o meu rosto tem jeito de rejuvenescer? Pai, você é lindo de qualquer jeito. O que importa em nós é o coração. É. É.